Não está a altura da máxima, podem discordar, não estou dizendo, mas nós temos o decoro forense a cumprir, a atividade do advogado requer esse decoro também, tem que dar altura na forma, na aparência com o exercício dessa atividade, certo? Fórum, isso aqui é feito de simbologia, olha aquelas bandeiras de simbologia lá, olha as nossas togas aqui, a senhora vai vestir aí, e a senhora vem fazer a camiseta, fazer uma sustentação oral de camiseta, doutora, a data máxima vem, se for para fazer, eu faço um ensaio, é uma tipo de coisa, é uma coisa difícil dessa, eu pergunto a doutora a doutora, se há alguma objeção a que se prossiga, no processo da doutora, defenda, posso, a doutora vestir toda, toda a doutora, não está, não sei, é um vestido, embora, os braços estejam bem, se a senhora quiser, se o doutor Eugênio se quer cruzar o participário, eu acho que nós podemos adiar ele e conceder um monte de comenta, embora eu acho que... o que eu peço? Venha. Não, não, não. Vem pessoal aqui. Tchau, tchau.